Tamboré 5, Világio e Edmar, depois do 4, vocês estavam... Sucesso do Tamboré 4 levou a gente a lançar agora o Tamboré 5, que já é um sucesso hoje, Paulo. Bom, você quer qualidade de vida? Lógico que você quer qualidade de vida. Você trabalha na região de Alphaville? Por aqui? Não trabalha, mas quer morar com qualidade de vida? É só correr pra cá. Corre pra cá. Casas de 3 ou 4 dormitórios com uma suíte, essa casa que tá aqui atrás. Você vai morar num condomínio fechado, dentro dos padrões de qualidade de vida das grandes edsites americanas. É um conceito novo no Brasil e quem procura qualidade de vida pra sua criançada, pra sua vida, você tem que vir pra cá e conhecer essa casa. Tem que vir correndo. Primeiro, é fácil pra você comprar. Segundo, você vai ter aqui um condomínio fechado com toda a segurança. Segurança total. Perímetro todo com câmaras, circuito interno. Enfim, tecnologia na casa, ela vem preparada com tecnologia IBM pra você. E vai ter muito lazer também, Edmar. Lazer total pra criançada. Nós temos aqui um clubhouse, onde você vai ter todo salão de festa, churrasqueiro, ponto de encontro do condomínio, você tem um clube aqui dentro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por quê? Você tá aqui, trabalha a semana inteira, corre na vida agitada, do jeito paulistano de viver. Aí chega no final de semana, você não precisa nem sair daqui. E detalhe, nós também vamos ter aqui dentro, um business center, onde as pessoas que moram dentro do condomínio vão poder ter um escritório aqui dentro. Por exemplo, profissionais liberais. Vamos trabalhar, vamos morar dentro do condomínio e vamos ter um escritório dentro do condomínio pra usar. Tá. Agora, pode comprar sem comprovação de renda. Gente, comprar é a coisa mais fácil do mundo, como o próprio sistema já disse. Sistema fácil. Vamos lá. Você paga a sua casa de quatro dormitórios, três ou quatro dormitórios, uma suíte, em 120 parcelas de R$ 1.950,00 por mês, sem juros, nem antes e nem depois das chaves. Então é R$ 1.950,00? Por mês. Por mês. Financiar direto com nós, os incorporadores. E você não tem juros nem antes e depois. Não precisa de fiador, não precisa de avaliça, não precisa de comprovação de renda. E detalhe, essa prestação, gente, você já sabe quanto vai pagar hoje e amanhã, depois que entregar a chave. Você não tem juros nem antes e depois. Não tem juros nem antes e depois. Não tem juros. E detalhe, são apenas 120 parcelas por uma casa maravilhosa de três ou quatro dormitórios com suíte. Tá pronta, o modelo tá aqui, você tem que vir e conhecer. E você que trabalha aqui em região de Alphaville Tamboré, ainda não mora aqui, tá perdendo uma grande oportunidade. Vem aqui conhecer, Paulo. É o Tamboré 5, o vilagem esperando você. Venha correndo. Tem muito mais. É a Casa Inteligente, é a Casa do Futuro. Muito mais pra você conhecer. Todos os detalhes, toda a segurança, toda a tranquilidade e o lazer que vai estar esperando você aqui. Além do lazer, tem que falar também que a região de Alphaville Tamboré, gente, tá tendo agora um grande... Além da expansão do mercado residencial de Alphaville Tamboré, que é muito grande, toda a infraestrutura hoje tá em ebulição aqui. A Castelo Branco vai receber agora mais, se não me engano, são oito faixas de tráfego. Hoje são seis só. Vão ter 14 faixas de enrolamento do Castelo Branco. O Anel Viário agora... Isso, isso, até o ano que vem já está pronto, vai ficar pronto antes de ficar pronto o condomínio aqui. E nós temos também o Anel Viário. O Trecho Oeste, quando ficar pronta as casas, já estará pronto também. Acabou. Aqui é o paraíso. Venha conhecer. Bom, todos os dias tem plantão pra você. Boulevard Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. Aqui é o Tamboré 5, Világio. Vendas Fernandes Mera. Vendas Fernandes Mera. Construção e incorporação Lúcio Engenharia, incorporação Unibanco, construtora Romeu Chapchap, Grupo Verde. Telefone. E Tamboré. E Tamboré, vamos lá. Telefone 3066-1200, de segunda a domingo, das nove às nove da noite. Estamos aqui esperando você. E venha conhecer a Casa Modelo. Tamboré 5, Világio. Vem.